Ele veio do PT hoje recebendo nessa casa o chefe da Casa Civil de Maringá. Você tem alguma indagação especial desse trabalho, dessa prestação de contas que ele vem apresentar hoje? Não, eu não me preparei em nada, não. Eu vejo mais uma pré-campanha do que uma prestação de contas, né? E acho que é direito deles, né? Desde que não use a estrutura do governo para isso. Mas vamos ouvi-lo. Se eu achar necessário fazer alguma pergunta, nós vamos fazer.